Tempos de infância, Bird Box Esconde, esconde antigamente 1, 23, 4, 17, 8, 9, 10 3, 2, 3, 4 já nev� 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 14, 20, 15 Meu! Ó óro Vou achar um agora Ossu Aqui o pago é pelo cabelo, pelo cabelo de sapa Onde eu vim de ele é uma vida eficiente, tá? Oxe, já te vi, Raul! E aí, velho? É vim ele lá, velho? Não, você é doido, Marquinhos é duro! Vamos aproveitar que ele não é vim pra gente trocar, velho? Trocar? Bora trocar? Bora trocar! Não, não me ouve, mas não é o cu não, viado! É trocar a roupa, miséria! Ô, viado, eu tava só resenhando! Eu sei que os caras vão em você, viado! Não tem nada! Você é doido, você bate aí, porra! Ô, viado, você quer me dar, caralho? Não, eu não vou te comer, não, miséria! Não, não, não! Se eu gostasse de cu, eu ia dar uma cagalinha debaixo do braço! Cadê esses caras, rapaz? Ai, vim, vim, na moral, eu sou um camaleão! Eu não vou pra cima! Foda-se, amigo! Foda-se, amigo! Você é melhor da carreira, pai! Oxe! De Deus! Quase me confundiu, Pivert! Quer encanar uma louca? Já estou ligado, já, parceiro. Já vi uma camisa de ladrão, camisa do Corinthians. Vi um cavaco ali. Acho chapéu, já estou ligado, parceiro. Se fodeu, é Jordan! Um, dois, três, Jordan atrás do carro, está com a camisa do Corinthians, está com o cavaquinho e de chapéu! Se fodeu, parceiro! Pode levantar quando a gente vir já, pô! Levante! Gorô, viado! Ah, viado, o gorô! É o que estou aqui! Puta! Puta, sem camisa! Foda-se! 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 Esconde, esconde, hoje em dia. Eita maloca! É vem PT a moda essa ali, olha que desgrama rapaz! Eu comprei a roupa na mão dele pra pagar em um mês! Já tem dez meses ainda não paguei! E PT a mata, ele arranca a cabeça e faz a miséria com os outros rapaz! Olha maloca, eu devo, não nego! Eu pago quando eu puder, mas com um pivete aqui na rua, não vai não! Eu vou dar a volta que eu não sou otário, meu irmão! Opa! Chega aqui, cabecinha! E aí, Pacheco? Quem foi o maluco que tava aqui agora, Pacheco? Porra, cabeça! Foi Saraiva, velho! Ele saiu correndo porque tava com dor de barriga! É cagão ali, pô! Foi se cagar, pô! Cagar não, rapaz! Ele foi cagar nada, rapaz! Ele saiu correndo porque ele tá me devendo, Pacheco! Você vai ver ele se cagar agora, Pacheco! Vou arrancar a cabeça de rua dele agora, Pacheco! Oxe, porra! Ah, meu Deus do céu! Olá, meu amigo Jordan! Meu brother sumido! Não tava sumido, maluca! Quem acha que tava sumido, deixa um like aí, maluca! Não pode, Pacheco! Eu trouxe um presente pra você, ó! Pacheco, milagres acontecem do nada, né, maluca! Mas tô presenteando agora porque você merece, irmão! Não tá lindo? Mas se ligue, velho! O que que eu vou fazer com isso aqui tudo, Pacheco? Eu nem toco a vaquinha, velho! Oxe! Eu vou matar esse cabeça de lua é agora, Pacheco! Não tem onda não! Se ligue lá, ó! Como o bicho pega, ó! O bicho anda agora, Pacheco, né? O bicho anda agora, Pacheco! Ele matou mesmo, Pacheco! Como é que ele faz isso com o carro? Olha, velho, tá vendo? Toma, viado! Vai tocar cavaquinho agora no inferno, Pacheco! Tá viajando com o maloqueiro ou com o bicho anda agora? Ah, Pacheco! Caraca! Dito! Dito! Que isso é, mamão, Pacheco? Ô, ô, gente! Quem é que tá ali, meu Deus? Ai, meu Deus! Oi, meu Pai do céu! Eita, porra! É que eu vim pegar a vassoura, que manhinha quer passar pano na casa! Ô, meu Pai! Ô, meu Deus! Eu vou aqui! Ô, ô, eu, eu, meu Deus! Eu quero errado! Ô, meu Pai, charada! Que grama! Cabra cega antigamente! Gente, gente, gente! Chega aí, cega! Oi! Calma, Fábio Assunção da Lebara! É, papai! Fecha a cara, bestalhado! É sério, pô, vou brincar de cobra cega, velho! Cobra cega! Quer pegar na cobra sim, velho! Vem, amigo! Sai, sai, papai! Fecha o olho, chupe! Chupe, chupe, chupe! Sai só, bestalhado! É sério, pô, vou brincar, pô! Pô, e agora não, velho! Vou chupar uma geladinha antes, velho! Vai ficar louco! Safada, hein! Quer dar uma chupada, hein! É chupada, velho! Bicha! Bicha, bicha! Bicha, deixa esquentar, bicha! É sério, você fica... Olha o leite! Vai, ensaiado, vai! Bom, vem cá, velho! Cobra cega sempre que você... Não, velho! Não, velho! Não, velho! Tem que bater zero a um, pô! Não, não! Não, pô! A gente vai ficar por aqui mesmo! Gira, a gente tá ao seu redor! Gira, gira, gira! A gente tá ao seu redor! A gente tá ao seu redor! A gente tá ao seu redor! Por aqui! Ei! Tem alguém aí? Bora, velho! Divida aí, velho! Divida aí, velho! Tem um minuto! E o lão! Quando acabar, me deu o saco pra eu chupar aqui aí... Ah, meu filho! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Se não quer não, né? Tem alguém aí! Deixa o otário lá, aquela puta! Ei! Quase aí saíram do grupo! Foi pra brincar, gente! Cabra cega hoje em dia! Eita porra! Eita desgrama! Ô, meu Deus do céu! O que tá acontecendo aqui, meu pai do céu? Ô, moço! Ô, meu pai do céu! Que situação é essa, meu pai? Eita porra do céu! Ô, meu pai! Eita desgrama! Meu Deus do céu! Calma, calma, meu irmão! Ô, porra! Fecha o olho! Oxe, maluco! É o Big Box na Bahia, parceiro! Big o quê? Big o quê? Big Box, meu irmão! Que tem um monstro da enfermidade, daquela parede de raiva! Matando todo mundo! Se você olhar, parceiro, você vai morrer na hora! Não, rapaz! Não, rapaz! Não, rapaz! Deixa aberto e olhei, né? Não, rapaz! E quer que eu sou seu anjo da guarda, rapaz! Não sai daí, não! Não se morra, não, porra! Ah, eu tenho que ficar aqui que eu tô seguro, né? É! Se eu olhar, acontece uma... Fica aí, meu irmão! Se eu olhar... Se eu olhar... Não pode não! Não pode! Na minha vida! E eu tô seguro! É pra eu ficar aqui assim mesmo! E é pra sempre que eu fico, hein? É! Puta porra! Brigas de Pivete Antigamente! Puxa! 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 Não pode fazer inteira pra gente comprar um gula! E uma tubaína? Bota! O que é isso? Bora! Agora eu tô sem dinheiro, vou desgramar! Bora ficar aí, tá bom, Patrícia? Brigas de pivete hoje em dia! Vinha cá, maluco! Tá desgrama! Tá fazendo que porra aqui na minha área, pai! Aqui tem seu nome, seu otário? Sim, parceiro, você é da rua de cima, tá fazendo o que aqui? Você sai na mão comigo? Você sai na mão comigo? Você sai na mão comigo? Você viu o que você fez? Fiz do quê? Fiz do quê? Fiz do quê? Você quer onda, parceiro? Você quer onda? Você quer onda? Você quer onda? Você quer brigar? Qual foi? Você é passarinho, ué? É o que? É o Billy Boxer? É o Billy Boxer! Qual foi, negão? Ai! Você poderia me informar onde é que tem aqui salão de beleza? Pega a reta, vó! A reta? Bora, parceiro! Pega a reta, vó! Pega a reta, vó! Pega a reta, vó! E aí, galera linda do meu agrado! E aí, minha maloca, vocês gostaram do vídeo? Quem foi que tava com saudade dos tipos aí? Se você tava com saudade e você gostou, na moral, deixa o like aí, eu quero ver o seu like! O seu like é muito importante pra gente, deixa o like aí! E aproveita e compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, mostra aos seus amigos que eu tenho certeza que eles vão se identificar, beleza? Malocas! E tem muita gente que assiste os nossos vídeos e ainda não tá inscrito no canal, Disgrama! Se inscreve, né? Então é o seguinte, confere aí se você é inscrito ou não no canal. Se você não for inscrito, tá fazendo o que, Disgrama? Se inscreve agora e ativa o sininho pra não ficar por fora de nenhum vídeo! E aí, meus amores? Querem ficar mais íntimos da gente? Segue a gente no nosso instagram, oschiqueviagem underlineoficial O link tá na descrição do vídeo aí, ó É... Tamo junto! Sem-se-se-se-brano! Oxi! Que viagem!